A adoção, um encontro de amor. É sobre esse encontro que eu vou falar. Meu nome é Sandra Santos, gerando o coração. Seja bem-vinda ao meu canal. Para adotar, nós temos que ter um amor diferenciado. E como que funciona esse amor? É um amor que ele é gerado no coração. Ou seja, adotar não significa somente não tenho filhos biológicos, vou adotá-los. Quero ser mãe, mas não quero engravidar. Quero adotar. Meu casamento não está bem, vou adotar para melhorar. Minha vida não está boa, preciso de alguém que me faça companhia, vou adotar. Isso não é amor, isso é necessidade. No caso da adoção, nós precisamos ter esse amor diferenciado, porque é um filho. Ele não é gerado na sua barriga, mas você trabalha no seu coração, você trabalha o seu psicológico, porque as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que teremos com filhos biológicos, também teremos com filhos adotados, há os preconceitos que nós conhecemos, que tem pessoas que acham que o filho adotivo, ele vai dar trabalho, ele, quando crescer, vai desobedecer, vai responder, sei lá, vai tirar uma nota ruim na escola, ou que vai ser uma criança indisciplinada. Aí eu pergunto, e os filhos biológicos, como é que vai ser? Porque eu já falei várias vezes, eu sou bem tranquila, mas eu já respondi a minha mãe, nem foi em pensamento. Eu já respondi o meu pai, eu já, uma vez eu meio que tive uma discussão com a minha avó, claro, pedi desculpas pra ela, mas quem não garante que o filho biológico não faça isso? Então, por isso que eu falo que a adoção, ela é um encontro de amor. Não é aquele encontro que você vai lá, ó, me apaixonei pela pessoa, porque você tem que conhecer. Então você vai lá no fórum, vai dar entrada na documentação, que é os seus documentos básicos na identidade CPF, comprovante de endereço, e aí vem as outras coisas que, é, passar por assistente social, psicológico, psicólogo, fazer o curso no fórum, aí vem o atestado de sanidade física mental, alguns outros atestados. Não são documentos difíceis de tirar, eu não tive dificuldade pra tirar. Há casos de pessoas que contrataram advogados e há casos de pessoas, como o meu caso, eu não precisei de arrumar advogado, porque em algumas comarcas, alguns estados, é bem tranquilo de entrar com a documentação, a gente mesmo, sem necessidade de advogado. A necessidade vai ser só quando essa criança, o nosso telefone tocar e essa criança for vir pra cada um de nós, arrumarmos advogado, por causa da destituição do quadro poder, se não tiver sido feito, e também por causa da certidão de nascimento, que precisa de advogado pra isso. Por isso que eu falo, que é um encontro de amor, não é um encontro que, de casal, que você conhece online, ou por telefone, whatsapp, e vai lá encontrar e rola aquele tchan, né? Tem nada a ver com isso. Há pessoas que dizem que na hora que chegou lá no abrigo, na casa de acolhida, e que olhou pra criança e se apaixonou pela criança imediatamente. Mas eu ouvi casos que a pessoa chegou lá, olhou pra criança e, meu Deus, né? Tipo assim, ficou meio que abalada. Teve um caso da pessoa que não quis adotar porque não sentiu aquela coisa. E há pessoas que viu a criança e é exatamente nessa hora que a gente entra aí com o psicólogo, né? Pra poder nos orientar a cursos online, a psicólogos que atendem online, Instagram. Então, hoje em dia, a gente tem aí uma grande rede de apoio, né? Por isso é um encontro de amor. E aí vem esse encontro. Eu já ouvi casos de pessoas que falam, ah, mas eu não quero, eu não vou ser avó ou avô dessa criança. E na hora que chega, aquela coisa, né? Aquele amor que nasce de dentro pra fora. Então, é um amor diferenciado. Só quem adota, só quem tem esse amor, é que consegue entender esse propósito na adoção. Esse amor na adoção. E uma outra coisa também que eu digo é, temos de ser adotado pela criança. Porque não adianta a gente chegar lá, eu amei a criança, meu coração bateu mais forte por causa dela ou dele. E essa criança não nos adotar, essa criança não nos aceitar como pais e mães. Então, nós temos também que ser amados, nós temos que ser queridos, nós temos que ser escolhidos pela criança que nós vamos adotar. Dá medo dessa criança não nos adotar? Dá, mas a gente vai ter aquele período, né, do convívio, que a gente vai lá no abrigo, na casa de acolhida. Ou conversar por via rede social, pra conhecer e pra ver se aquela criança, ela realmente tem interesse. Por quê? Uma das perguntas que nós devemos fazer, gente, o dia que o telefone tocar, isso é uma dica. Se for uma criança aí de quatro, cinco, acima, pergunte. Até menos, acho que até três anos a criança, ela já sabe mais ou menos. Você quer ser adotado? Você quer ser adotada? Porque, às vezes, a criança não quer. Eu já contei um caso no vídeo passado de uma criança de cinco anos que ela não queria ser adotada. Porque os irmãos foram adotados, foram pra um país. Essa criança ficou aqui, foi até em Santa Luzia isso. E ela não queria ser adotada. E ela foi adotada e quebrou a casa da mãe adotiva dela toda. E, assim, por quê? Simplesmente porque a criança, ela não queria. Ela queria estar com os seus irmãos que foram adotados, parece que foram pra outro país. Então, assim, temos que ser adotados também. Tá bom? Então, responde aí pra mim. Você pensa, você se preocupa, ou você tem medo de não ser adotado pela criança? Ou você também vai fazer essa pergunta assim como eu irei fazer? Tá bom? Então, comenta, curte, compartilhe os meus vídeos, inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.